Salmo 89, parte 1 Cantarei para sempre o amor do Senhor Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações Sei que firme está o teu amor para sempre E que firmaste nos céus a tua fidelidade Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido Jurei a meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre E firmarei o teu trono por todas as gerações Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor E a tua fidelidade na Assembleia dos Santos Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam Ó Senhor, Deus dos Exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade Tu dominas o revolto mar Quando se agigantam as suas ondas, tuas acalmas Esmagaste e mataste o monstro dos mares Com teu braço forte dispersaste os teus inimigos Os céus são teus e tua também é a terra Fundaste o mundo e tudo que nele existe Tu criastes o norte e o sul O tabor e o irmão Cantam de alegria pelo teu nome O teu braço é poderoso A tua mão é forte e exaltada é a tua mão direita A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono O amor e a fidelidade vão à tua frente Como é feliz o povo que aprendeu a clamar de Senhor E que anda na luz da tua presença Sem cessar, exultam no teu nome E alegram-se na tua retidão Pois tu és a nossa glória e a nossa força E pelo teu favor exaltas a nossa força Sim, Senhor, tu és o nosso escudo Ó Santo de Israel, tu és o nosso Rei Aleluia